Vou começar hoje com uma revisão do conteúdo do que a gente abordou na última aula, tá? Mas eu não vou me aprofundar, mas é só pra gente ter uma... linkar, né? O que a gente viu na última aula com essa aula. Tá, eu lembro que na última aula eu comecei falando exatamente de uma palestra que eu vi no terceiro fórum do pré-sal, né? Trazendo algumas notícias e dados, assim, bem atuais, nomeadamente do Campo de Búzios, do campo que leva o nome aí da região dos lagos, né? Só pra resumir, então o Campo de Búzios hoje representa um quinto da produção nacional, então ele, em pouco tempo, né? Principalmente de 2018 pra cá, ele se mostrou, assim, altamente produtivo e extremamente importante pro Estado economicamente, politicamente. Então ele vem se consolidando e ele tá numa crescente. Aí a gente discutiu vários aspectos, né? Eu falei pra vocês que, embora a economia verde esteja chegando com força, né? Não quer dizer o fim da indústria do petróleo, mas sim, ela tá se readequando e, como eu falei pra vocês, ela tá se readequando, se tornando empresas de energia e empresas que também vão gerar a economia verde, né? Então, essas empresas petrolíferas, elas também estão no mercado de energia eólica, no mercado de energia solar, então elas estão diversificando o portfólio delas, né? De atuação. Não ficando somente na parte de petróleo e estão ficando mais eficientes, menos poluentes, mais seguras também. Então tá sendo um ganha-ganha, né? Eles estão diversificando o negócio deles e atendendo uma necessidade da imposta pela sociedade global. Tá. Então, falando agora de perfuratriz, né? Como eu falei pra vocês, essa tecnologia, né? Ela pode ser utilizada em várias questões. Um exemplo mais próximo da gente seria a construção civil. Na construção civil, principalmente quando o prédio é muito grande, se faz a necessidade de você usar a perfuratriz pra você fazer a base, a fundação do prédio, né? E a mesma coisa pra aquíferos, né? Então vai depender da região aí que você não tem rios em quantidade suficiente pra atender determinados bairros e determinados distritos. Muitas das vezes se faz uso das técnicas de perfuração pra você construir um poço artesiano, pra você ter acesso a aquíferos locais e abastecer a população local. Tá? Então, embora a abordagem do curso seja um direcionamento pra indústria de petróleo e gás, a gente vai ver que essa metodologia, esses equipamentos aqui, eles se adequam a qualquer outro mercado, tá? Então aqui os principais componentes, né? Sistema de suspensão, rotação, circulação, de controle e de segurança. Tá? Então aqui eu mostrei pra vocês a diferença entre torre, mastro, os equipamentos. Seguindo aqui. O sistema de geração de energia, basicamente eu falei pra vocês que a gente vai estar conectado ou desconectado da rede doméstica, né? Então a gente pode ter geradores a diesel pra localizações remotas ou para lugares onde a rede local não é confiável, tá? Há uma instabilidade, não é? Então, por exemplo, lá esse problema que tá tendo lá no Amapá, por exemplo, né? Domesticamente você tá tendo problema, mas industrialmente as empresas como mercados, construção civil ou até mesmo a própria indústria do petróleo, petroquímica, elas fazem uso de geradores, elas não param, né? Então fica mais caro, mas elas não ficam sem energia. O problema é justamente o cidadão comum, né? Que um gerador é caro, ele representa um custo, então você comprar é muito caro, alugar também, então nem sempre é possível. Então por isso que os geradores a diesel são importantes pra regiões remotas, né? Um exemplo aí, embora seja um exemplo de cunho doméstico, né? Só pra vocês entenderem o quão estável é a energia lá no Amapá, até porque é um ponto final, não é? Então é de distribuição energética. Aqui tem o sistema de sustentação de cargas. Aqui, como vocês podem ver, a diferença do mastro pra torre, né? Eu falei da substrutura, do estaleiro, da base e da fundação. A base da fundação seria fazer uma terraplanagem e uma cimentação ou asfaltar essa região pra evitar sujeiro, tá? Então manter o ambiente limpo e organizado é uma questão de fazer com que evite-se acidentes e evite-se perdas, né? De colaboradores ou até mesmo de danos ambientais. E que a perfuração se torne mais eficiente. Tô gravando assim, Jean. É que eu gravo por fora, eu não gravo aqui via o G Suite, porque quando eu gravei via G Suite, ficou travando por conta da instabilidade da internet. Então, beleza, tá? Aqui, como eu falei pra vocês, a base e a fundação é uma coisa simples e ela é primordial, né? E ela é uma das primeiras coisas a serem feitas também pra preservar a integridade dos equipamentos. Garantir a rapidez no processo de perfuração. Com isso, você também tem ganhos. Consegue... Ganhos não, na verdade, você evita perdas financeiras e perda de tempo, tá? Sistema rotativo e movimentação de cargas. Eu falei pra vocês que o guincho tá com o cabo aqui, vai se conectar ao bloco de coroamento, que se conecta à catarina, que pode ou não se conectar ao gancho, tá? Então, é importante distinguir a diferença do guincho pro gancho, tá? O guincho, ele tem motores, tá? Ele é um sistema de frenagem, que basicamente ele rebobina o cabo de aço e vai soltando o peso da coluna sob a broca a partir desse sistema de freios. Daqui, ele se conecta ao suível, que ele vai conectar o sistema de circulação à coluna. O sistema de circulação a gente vai estudar ainda, tá? Aqui nós temos o Kelly, que é esse tubo que pode ser de seção quadrada ou sextavada, que se conecta à mesa rotativa. Então, imagina, a mesa rotativa que gira, ela faz o Kelly girar e o Kelly faz a broca perfurar, tá? Aqui, no caso, não é a broca, é a bucha do Kelly, né? A bucha do Kelly, ela dá estabilidade e ela evita esse contato direto da mesa rotativa com o Kelly, tá? Então, é uma forma de preservar tanto a mesa rotativa quanto o Kelly e tornar o processo de perfuração mais estável. Então, aqui a gente já falou, né? Daqui está mostrando no detalhe aí. Isso daqui é primordial em sistemas simples, tá? Já em sistemas que você precisa de uma rapidez maior e o reservatório se paga, você usa o top drive. Então, quando você usa o top drive, automaticamente você está eliminando o Kelly e a mesa rotativa, tá? Ele é mais eficiente, ele não perfura de tubo em tubo, lembrando que um tubo tem nove metros. E, no caso aqui, ele vai perfurar por seção a cada três tubos, né? Então, a cada 27 metros que ele avança e ele não para, tá? Então, é uma perfuração mais rápida, é uma perfuração contínua, é uma perfuração mais segura, mas também é uma perfuração mais cara. Como eu falei para vocês, tem que se pagar o investimento de um top drive. Então, você vai precisar de operadores mais específicos, é um outro tipo de tecnologia. Então, nem sempre é aplicável, mas vocês têm que saber que, principalmente no mar, né? Você nem vê a mesa rotativa, você vê direto o top drive. Porque, normalmente no mar, principalmente esses campos mais novos, eles são altamente lucrativos, então já vale a pena. Mas o princípio do top drive é justamente automatizar o que o Kelly e a mesa rotativa faz, tá? Então, esse daqui é o princípio da perfuração, né? Aqui já é ela já mais moderna. Automatizada, né? Então, aqui é a cabeça do poço, esse daqui a gente vai ver um pouco mais à frente, mas nessa parte aqui é o BOP, né? O preventor de blowout, aquele preventor de erupções. A Milena está perguntando, ele é mais usado offshore ou onshore? Top drive? Top drive, offshore, no mar, tá? Então, no mar, você já tem muitas outras coisas para se preocupar. Então, como no mar, a perfuração, para vocês terem ideia, uma perfuração dura em média aí 30, 45 dias, tá? Normalmente ela não dura muito mais do que 6 semanas. Mas imagina, 6 semanas, 24 horas por dia, não para. Não para a perfuração. Então, o custo é muito alto, tá? E como eu falei para vocês, uma semisubmersível, um navio sonda, é 1 milhão, 1 milhão e meio a diária. Então, onde o custo é muito elevado, o top drive é mais eficiente. Se você for botar a mesa rotativa ali, não dá. Não tem como, tá? É inimaginável essa ineficiência da mesa rotativa. Agora, quando você está em terra, você é uma empresa menor, você não tem esse custo de aluguel de sonda. Normalmente essas sondas, que é aquela torre ou mastra, é uma estrutura simples, é da própria empresa, aquela estrutura já foi adquirida há 10, 20 anos atrás. Então, eles têm o tempo a favor deles. É lógico que você não vai postergar a operação. Mas a operação também, ela é contínua, né? A perfuração é marcada por isso. Você não para. As equipes trocam o turno, né? Normalmente são duas equipes se revezando. Então, a perfuração é sempre contínua. Ela, literalmente, né? Só acaba quando termina, né? Você não para a perfuração para o pessoal ir para casa descansar. Você troca de equipe, tá? Então, isso é importante salientar mesmo. Porque você pode haver desmoronamento do poço. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. Vocês vão entender. Essa parte da cabeça do poço também, ela fica um pouco desconexa, embora ela faça parte do sistema de segurança do poço. É porque eu tenho que falar de outras coisas para vocês entenderem, tá? Mas ela, basicamente, ela vai suportar os revestimentos que vão vir aqui na superfície. Então, tem o... Cada um desses suspensores, né? Que é o Tube Hunger, né? Eles vão amarrar e manter suspensos os revestimentos que estão por vir, tá? Que é o revestimento condutor, o revestimento superfície, o intermediário e o produtor, tá? Então, é... Para cada um dos revestimentos, no mínimo três, mas normalmente quatro ou cinco, tá? Então, você vai ter um desses suspensores de revestimento. Então, para cada conexão dessa daqui, quer dizer que eu tenho um revestimento lá embaixo. Então, ó, revestimento condutor, esse primeiro. Revestimento de superfície, segundo. Revestimento intermediário, esse daqui. Revestimento de produção, tá? Então, para cada suspensor, quer dizer que eu tenho um revestimento lá embaixo. Para já, se vocês entenderem isso, já está bom. Então, se aparecer mais um suspensor, como eu identifico? Essa conexão aqui, ó. Que é essa seção flangeada, né? Esse flange. Esse conector aqui a gente chama de flange, né? O que é que é o flange? É justamente aqui onde a gente vai parafusar e juntar esse suspensor de baixo com o suspensor de cima, tá? É uma forma da gente parafusar tubos externamente, tá? Então, ao invés de enroscar ele, né? A gente fazer um roscamento no tubo. Como é que a gente vai conectar um tubo no outro? Não é? A gente vai através de flange. Eu não sei aí, normalmente, quando... Deixa eu ver. Normalmente, prédio é comum a gente ver esses flanges, tá? Então, o que é flange? É uma forma de conectar um tubo ao outro com parafusos externos, tá? Então, normalmente, tubo. Ou você solda, ou você usa uma luva, né? Luva é você rosquear, né? Ou você botar... Conectar um tubo com outro rosqueando ele. Aí, para isso, você precisa de uma luva para conectar o tubo A ao tubo B. Ou flangeando. Flangeando, esse flange é soldado no tubo e você conecta aqui, como eu falei, com parafusos externos. Normalmente, você tem uma meia dúzia de parafusos que fica do lado de fora. Você pega uma porca de cada lado, parafuso e pronto. Então, aqui está mostrando o BOP, que é aquele sistema que eu falei que é muito importante. Eu falei, aqui em terra, ele tem 2, 3 metros e ele não é muito grande, tá? Então, quanto mais parrudo, quanto mais robusto for o meu BOP, mais pressão o meu reservatório tem, né? Ou seja, mais perigo o meu reservatório representa, tá? Então, essa robustez, esse tamanho, ele tem a ver também com a pressão no reservatório. Nesse caso aqui, também com a pressão da própria profundidade do mar, tá? Então, como eu falei para vocês, olha aqui. Aqui tem um funcionário de macacão azul e capacete branco. Olha o tamanho disso daqui, não é? Então, esse daqui tem o tamanho aí de um prédio aí de 10 andares, mais ou menos, né? Então, é alto. Aqui eu tinha mostrado para vocês um exemplo de blowout, tá? Vou tirar aqui a caneta para vocês verem. Então, o que eu quero evitar é justamente isso. É esse fluxo descontrolado, tá? Lembrando que essa torre aqui, ela tem 45 metros, tá? A variação, né? Eu estava vendo, pô, será que é cravado mesmo? A variação, normalmente, é em torno disso, porque vai depender de onde ela foi fabricada. Aí tem lugares que ela foi fabricada não considerando metros, mas levando polegadas, né? Então, aí você, às vezes, tem uma defasagem, mas a defasagem é pequena. Eu vi, normalmente, a mais baixa, ela tem 43 metros e a mais alta, 46, 47. Então, está sempre nessa média de 45 metros. Vai depender de onde ela foi fabricada, tá? Por quê? Por conta daquela seção, né? Então, você imagina. Se o... Aí você bota por baixo. Se o top drive, ele vai perfurar, no máximo, uma seção, né? Que são 27 metros, esse daí é o mínimo que você tem que ter. Então, lembrando que tem a catarina. A catarina é um pouquinho grande também. Ela vai ter, aí, normalmente, 2 a 3 metros de comprimento. Então, por que 45 metros, né? Você vai somando a tecnologia disponível e o tamanho dos equipamentos. E você vê ali, bota uma margem de erro operacional para ver, tá? Então, aqui, eu mostrei para vocês. Na última das hipóteses, né? A gaveta cisalhante. A gaveta cisalhante é essa última, tá? Essas outras gavetas aqui de baixo, elas não são cisalhantes. Ou seja, elas não cortam o tubo, tá? Elas apenas... Elas fecham o espaço anular. O espaço anular, eu já falei para vocês, é o espaço vazio entre o revestimento e a coluna de perfuração, tá? Então, ela evita que o fluxo de fluides passe por fora do tubo, tá? Mas a única gaveta, que é essa gaveta cisalhante, que é a última opção, né? Lembrando que o blowout vem de baixo para cima, né? Então, essa última opção aqui, ela fecha tudo, né? Ela fecha o espaço entre o revestimento e a coluna de perfuração e o tubo. Então, ela não deixa passar nada, né? Então, é a última instância, né? Quando não tem jeito, tá? Normalmente, os BOPs, gente, eles não são de acionamento manual. Eles são de acionamento automático. Eles pegam o diferencial de pressão. Então, eles vão ali mapeando qual é a pressão normal de operação, onde você não tem problema. Quando você tem um ganho abrupto de pressão, né? Um delta P, uma variação de pressão muito grande, ele vai lá, aciona automaticamente. A ideia é justamente essa, evitar perdas de todos os tipos, tá? Então, perdas de vida, perdas ambientais, perdas de equipamento, perda de tempo, perda de dinheiro. Então, o BOP está ali para isso. Aqui é por onde ele é monitorado. Já mostrei para vocês que é o Martin Decker, né? O Martin Decker, ele é uma marca, na verdade, né? Mas é o sistema de monitoramento. Então, aqui são vários parâmetros que tem que ser levado em consideração. Ué, travou aí? Tá travando a conexão? Tá, deixa eu fechar aqui. Mais outras coisas que eu tô aberto. Pronto, voltou a gravar. Vamos lá. Então, como eu tava falando aqui, o sistema de monitoramento, tá? Eu lembro que foi até eu, a professora Josinira, o professor Luiz Antônio, a gente fez um curso lá no interior da Bahia de perfuração real, né? A gente teve a oportunidade de ver uma sonda real, uma muito simples, uma extremamente simples, com aquele sistema de mesa rotativa, de tubo de perfuração, onde, inclusive, a prova final, a gente tinha, aí a gente imagina, a gente montava grupos, eu não lembro quantas pessoas tinham no grupo, mas era pra carregar tubo mesmo, não tinha nem máquina pra carregar tubo, então eram três pessoas pra carregar tubo, o outro pra fazer a conexão na mesa rotativa, pra conectar a broca, trocar a broca, colocar um novo cano, foi bem bacana, né? Porque foi no real mesmo, e da forma mais rudimentar possível. Então, o interessante disso é que você entende os princípios da perfuração. A gente teve essa oportunidade, foi um curso de uma semana, todo dia, né? De segunda a sexta, todo dia, lá numa cidadezinha do interior, eu não lembro o nome da cidade, eu não lembro que a cidade não tinha nada, só tinha Betróleo, mas não tinha nem táxi, pra você ter noção da cidade, então era complicado mesmo. Aí depois a gente foi num campo lá da Petrobras, e onde a gente viu aquela sonda que eu até mostrei pra vocês, que é a mais automatizada do mundo, né? E a gente viu esse meio termo, a gente viu o Martin Beck, a gente viu todas as operações na prática, e foi bem bacana. É como eu falei pra vocês, esse tipo de função, a gente viu muito técnico de petróleo e gás atuando lá nas empresas pequenas, né? Existem empresas privadas pequenas que atuam em terra no Brasil, e sim, elas contratam técnico de petróleo e gás, mas tá tudo lá pro Nordeste e Norte, não é? Mas esse é o tipo de equipamento, né? Algumas fotos eu até tirei de lá. Aí a gente viu os tipos de tubo, tubo de perfuração, tubo pesado, os comandos e os estabilizadores. E aqui tá o nome em inglês, né? Que é o drill pipe, I have a drill pipe, do colo, falei pra vocês da diferença. Aqui é quando a gente tem o peso adequado sob broca. Aqui é quando a gente não tem o peso adequado sob broca. E a gente tenta compensar com rotação. Comparei esse exemplo com vocês, como se a gente fosse perfurar uma parede de casa pra colocar qualquer coisa, um quadro, uma TV. Então, imagina, se você tentar compensar, fazer essa perfuração, aumentando a velocidade da broca e não colocar peso sob a broca, você vai danificar o equipamento e você não vai conseguir perfurar. Fazer uma perfuração simples pra colocar uma bucha e um parafuso. Então, você tem que balancear a velocidade da broca que você tá usando. Normalmente são três, né? Essa broca doméstica. E o peso que você tá colocando sobre ela. Aí depende também da qualidade da broca, né? Se você tiver usando uma broca de uma qualidade duvidosa também, você pode quebrar tanto a perfuratriz quanto a broca mesmo, a parte de aço. Então, aqui é sempre uma combinação do peso adequado mais a rotação adequada, tá? Então, quando a gente olha uma tubulação de ferro, né? Vamos simplificar aí. Um cano de ferro, você acha, pô, esse daqui tem uma rigidez enorme, é muito forte, não é? Mas quando você coloca ele com vários metros de comprimento, como é esse caso, então você atinge até um quilômetro de comprimento, eles têm uma certa fragilidade, eles têm uma tolerância. Uma tolerância a peso e uma tolerância a rotação, tá? Isso tudo vem no manual, isso tudo já é tabelado, tá? Isso tudo é monitorado aqui, tá? Então, você tem aqui, é o ciclo por minuto, né? É a rotação por minuto. Você controla e você, de acordo com o manual, você vê qual é o limite rotacional dele, se você está atuando. Normalmente, você tem que atuar sempre aí com cerca de 50, 40% do limite operacional dele, tá? Então, por exemplo, não é porque um carro o velocímetro dele marca 220 que você vai andar 220 no carro. Daqui é a capacidade máxima, né? É a mesma coisa o som, né? Você pega um som de casa, uma caixa de som, não é porque ela tem um volume 10 que você vai usar no volume 10. Normalmente, equipamentos de uso doméstico, quando eles têm uma capacidade máxima, nunca é para se utilizar a capacidade máxima. Você reduz a vida útil do equipamento. Qualquer coisa, gente, tá? Da coisa mais simples, que pode ser, por exemplo, um liquidificador, você usar na velocidade máxima por muito tempo, tá? Usem sempre a capacidade média dos equipamentos. Isso se vocês quiserem preservar a vida útil deles. Isso vale para micro-ondas, isso vale, sei lá, para airfryer, para o som, principalmente som, caixa de som, né? Eu que lido com música, né? Desde os 14 anos aí, eu perdi muita caixa de som, muito amplificador, justamente por conta disso, porque eu botava o volume no máximo e eu simplesmente rasgava os alto-falantes, tá? E na indústria, isso é norma, é norma. Você não pode usar, não é porque o equipamento, ele aguenta, sei lá, 5 mil rotações por minuto, que você vai usar isso daí. O range operacional dele vai ser 2.500 rotações por minuto, 3.000 rotações por minuto, né? RPM. Então, coloquem sempre isso, tá? Tanto para uso doméstico, tá? Seja da coisa mais simples como o liquidificador, como da coisa um pouco mais complexa, que é o carro. E no âmbito industrial, os equipamentos não são feitos para se usar na sua capacidade máxima ou próximo disso. Para que você tenha uma preservação da eficácia e da eficiência do equipamento, né? E garantir uma longa vida útil dele, faça o uso ali, na metade da capacidade do equipamento. Aqui o detalhe dos tubos, tá? Estou passando rápido, porque isso daqui a gente já viu. Daqui são alguns elementos complementares, né? Que para estabilizar, centralizar, isso daqui para raspar, isso daqui para largar, como o próprio nome diz, tá? Isso daqui para adequar, né? Eu sempre gosto de fazer esses subs aqui, O subs é a abreviação de substitutos, tá? Então, imagina, é a mesma coisa quando você tem aquela tomada nova, né? Na parede aí, de três pontos, de três pinos, e o seu equipamento não é. Ele é uma tomada antiga. Aí você precisa de o quê? De um T, de um Benjamin, né? Ou seja, você precisa de um adaptador de tomada, tá? Para adaptar a tomada do seu eletroeletrônico à tomada da casa. E aqui é a mesma coisa. Às vezes você comprou uma tubulação antiga, aí há cinco, dez anos atrás, e essa empresa que fabrica o tubo simplesmente não existe mais. Você compra de outra fabricante e a rosca não casa. Para isso, você precisa de encomendar também um substituto, um adaptador de conexão de tubos, tá? Então, aqui você tem o rosqueamento fêmea, rosqueamento macho, tá? Aí você tem o número de filamentos da rosca, o ganho de inclinação. Isso daqui é uma parte muito sensível, né? Para quem pensa em fazer engenharia metalúrgica, engenharia de materiais, ou até mesmo engenharia mecânica. E isso daqui é uma área da indústria que gera muito emprego, né? É justamente a fabricação de tubos de alta performance, né? Porque eles se adequam aí a vários ambientes, não só o petrolífero. Aqui outros equipamentos de manuseio, hoje a gente vai entender melhor, que são a chave flutuante, as cunhas, revestimento, não vou falar muito porque a gente vai falar mais delas ali. Os tipos de brocas, a gente viu também que tem basicamente dois grandes grupos, que é sem partes móveis, que são essas daqui, e com partes móveis, que são essas daqui, tá? Então pode ser tricônica ou monocônica, tá? Então aqui está mostrando uma tricônica circulando, tá? Então aqui ela está jateando, tá vendo? Então esse orifício aqui, ele tem uma, duas polegadas no máximo, ou seja, tem aí de 2,5 centímetros, 2,54 centímetros até aí 5,8 centímetros, ou seja, não é muito grande, 5,08 no caso, né? E é por aqui que sai o fluido, né? Então imagina, essa daqui é a broca, tá? Que ela está conectada a uma coluna de perfuração e aqui do lado de fora é o poço, tá? Então esses cones, eles estão triturando a rocha e essa rocha triturada que a gente passa a chamar de cascalho, ela é jateada pelo fluido e ela fica em suspensão e é levada até a superfície, tá? Então aqui começa a aula de hoje, não é? Então é justamente as amostras do poço, tá? Então esse cascalho gerado, né? Então o que é o cascalho? O cascalho é a rocha triturada. Então aqueles cones, né? Ou se for uma broca sem partes móveis, né? Os dentes dela, né? Ou os insertos, que normalmente são insertos de tugstênio, insertos de diamante, né? Ou insertos de netreto cúbico de boro, que é o diamante sintético. Então eles vão fragmentar essa rocha, então essa rocha fragmentada, essa rocha triturada, ela recebe um novo nome. A gente passa a chamar de cascalho. Então esse cascalho é importante justamente para a gente entender como que é a estratigrafia, né? Ou seja, como que ocorre a variação das rochas conforme a gente vai se aprofundando, tá? Então aqui, por exemplo, essa representação gráfica simples, ela mostra que eu tenho três tipos de brocas, tá? Então aqui, desculpe, três tipos de rochas. Elas foram representadas por cores diferentes. Então eu tenho uma rocha amarela, tá? Eu tenho uma rocha que foi representada da cor verde e uma rocha que foi representada da cor azul, tá? Então, a que profundidade elas aparecem? A que ordem elas aparecem, tá? Como que eu consegui depois fazer uma ilustração dessa? É justamente através dos cascalhos que chegam na superfície, tá? Eles são recolhidos, aí o cara fala, ó, de zero a 50 metros, por exemplo, eu identifiquei a rocha A, tá? De 50 a 100 metros eu identifiquei a rocha B. Então a rocha A eu estou representando por esses traços na horizontais e pela cor verde. A rocha B eu estou representando por pontos e da cor amarela, mas eu vejo que a rocha A ela apareceu novamente aqui de 100 a 120 metros, por exemplo, tá? E eu coloco aqui. E depois eu vejo que apareceu uma rocha diferente da rocha A e da rocha B, tá? E a representação escolhida foram esses retângulos e a cor azul, tá? Então aqui depende, tem algumas representações de tantos de cores quanto de figuras geométricas que já são padrão dos determinados tipos de rochas, já são catalogados, é uma forma de comunicação padronizada, como se fosse o Sistema Internacional de Geologia, não é? Para você a nível de classificação de representação gráfica das rochas, para depois você entender o que se passou ali, tá? Então isso é feito até você chegar na sua zona de interesse que é o reservatório, tá? Então isso daqui é uma é uma das é um dos resultados da correta coleta das amostras, tá? Então só lendo aqui, essa amostra das rochas constitui o material básico para o trabalho do geólogo, né? Sua identificação e correta interpretação contribuem de maneira decisiva para o conhecimento da história deposicional de uma bacia sedimentar e o entendimento e a localização de acumulações de hidrocarbonetos. Pessoal, isso daqui é muito importante principalmente quando é o primeiro poço da região, tá? Então quando é o primeiro poço da região você não conhece a geologia, você não conhece a subsuperfície daquele local. Então esse poço pioneiro ele vai servir de guia para todos os outros. Então é a primeira forma que você tem de conhecer, tá? o que se encontra em subsuperfície. É portanto de suma importância a obtenção de amostragens perfeitas de cada intervalo perfurado, tá? Esse trabalho ele é muito cuidadoso, tá? ele é muito detalhista justamente devido a essa alta importância porque se ele for bem feito você vai evitar retrabalho nos próximos poços, tá? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Tá. Então o desenho esquemático da sonda e o caminho da lama, né? A lama fluida de perfuração que a gente vai ver hoje até a peneira da lama onde as amostras de cálidas são recolhidas que a gente também vai ver. Aqui está a definição do que são amostras material básico para o trabalho de óleo amostra de calha fragmentos de rochas cortados pela broca e trazendo a superfície pelo fluido de perfuração tá? Então normalmente a amostra ela está nesse primeiro plano tá? Se fosse distinguir o que é amostra e o que é amostra de calha tá? A amostra é uma coisa mais superficial ela está a poucos centímetros ou a poucos metros normalmente você consegue fazer uma análise cravada né? Você não precisa de uma broca para recolher essas amostras você consegue recolher ela de forma mais braçal né? Agora a amostra de calha não a amostra de calha é essa amostra mais profunda que você precisa normalmente do auxílio de uma perfuratriz tá bom? Então amostras são material básico superficial tá? Mais superficiais normalmente se obtém através de contato direto tá? Aqui não a amostra de calha são amostras mais profundas de dezenas a centenas de metros tá? Onde o ser humano não tem acesso direto Estou seguindo aqui Aí está falando aqui o detalhe tá? Das amostras de calha aqui ó como ela é peneirada lá em cima né? Então aqui mais uma definição mas de certa forma eu já falei isso tudo aqui deixa eu ver se tem alguma novidade Sim Não é isso É tudo que eu falei aqui resumido então isso aqui já vai ajudar vocês a fazerem os questionários tá? Então a amostra de calha então aqui está tudo bem detalhado definido Vou falar dos equipamentos mais a frente Então aqui só para vocês entenderem como ela é armazenada tá? Então conforme você vai aprofundando tá? Você é lógico que tem momentos que se torna muito repetitivo tá? Então você só armazena aquilo que é diferente tá? Aquilo que é muito repetitivo você está perfurando perfurando você vai ganhando profundidade e o tipo de rocha não muda ele é descartado tá? E eu acho que eu não lembro se eu já comentei com o segundo ano mas o descarte normalmente é feito muito próximo ali da zona da sonda quer dizer e normalmente você faz como imagina como se você fosse perfurar uma piscina tá? Então você cava um retângulo com uma certa profundidade e ele realmente parece que você vai construir uma piscina e depois você vai aterrando normalmente coloca uma lona tá? no fundo para você evitar o contato dessa amostra que muitas das vezes está contaminada por óleo ou por outros agentes químicos e você vai botando de forma organizada tá? Então aqui são baixo custo de aquisição aí você coloca em saquinho e depois você vai colocando aqui ó a que metro eu obtive tá? E depois você guarda porque futuramente provavelmente você vai precisar disso daqui tá? Principalmente se tiver problema no poço então imagina a Petrobras ela foi a primeira adquirinte desse campo então ela explorou por 10, 20 anos e vai acontecer o que está acontecendo agora que é o que acontece mundo afora ela passa para frente esse campo passa para outra empresa normalmente empresas menores e essas empresas os geólogos dessa empresa precisam conhecer o produto que eles adquiriram que é o poço então eles abrem essa caixa de amostras e fazem uma análise para entender o que é que eles podem melhorar tá? são novas tecnologias é um outro contexto então muitas dessas caixas aí dessas amostras de calha foram coletadas há décadas atrás com outro tipo de contexto geopolítico econômico tecnológico então essas empresas dão uma olhada vêem quais novas tecnologias eles podem usar para aquele determinado tipo de rocha que está naquele determinado contexto de pressão e temperatura tá? então aqui está mostrando algumas características baixo volume de poros de forma irregular com área superficial extrema contaminação é comum por conta do fluido algumas características dificuldade para correlacionar as amostras com perfis com relação a profundidade dificuldade para se obter representatividade grande heterogeneidade então são as principais características da amostra de calha então aqui eu vou falar um pouco de forma superficial isso daqui é uma coisa mais de geologia então não vou me aprofundar muito nas questões geológicas porque isso daqui é um resultado da perfuração então isso não diz respeito ao técnico de perfuração ao engenheiro de perfuração isso diz respeito ao geólogo geofísico e engenheiro químico então é um outro âmbito é um outro departamento de responsabilidade mas quem gera são os técnicos de perfuração são os engenheiros de perfuração então é um produto da atividade de vocês mas no fim das contas não é uma responsabilidade de vocês essa caracterização da amostra de calha aí aqui ele diferencia a amostra de calha da sondagem então a sondagem como vocês podem ver ela é mais heterogênea então ela é ela é obtida através de poços mas normalmente no formato cilíndrico então você desce uma ferramenta de amostra PVT que ela vai manter o pressão volume e temperatura por isso PVT e ela simplesmente ela ataca a formação com uma estrutura cilíndrica e ela recolhe aquilo tudo então ela recolhe do jeito que está ali ela mantém a pressão e a temperatura lá do fundo do poço que pode estar mil metros ou até dois mil metros tá então isso é um testemunho tá então isso não foi triturado pela rocha tá então isso tem mais valor por que ele vem impregnado com o fluido que está ali água óleo o gás e ele vem de forma interiça tá é lógico que ele é uma forma é um ataque que você faz a formação né você não vai você não vai ter 100% da integridade geológica preservada mas é muito mais íntegro muito mais representativo do que a amostra de calha tá e muito menos contaminado tá então resumindo isso a diferença entre a amostra de calha de testemunho a amostra de calha são os fragmentos da gerados pela broca tá que são carreados né que são transportados que são arrastados pelo fluido lá do fundo do poço até a superfície tá testemunho não testemunho você desce uma ferramenta você faz o ataque com uma ferramenta cilíndrica aí não muito grande normalmente aí de 20 30 centímetros de comprimento pra pra 3 5 de diâmetro e você recolhe isso daí como falei essa amostra é mais confiável então é uma operação trabalhosa e cara mais necessária tá ela se faz necessária então isso aqui tem muito mais valor pro geólogo pro engenheiro químico tá bom então esse procedimento aqui a gente já tinha visto na outra aula eu posso até passar aqui que é sempre bom relembrar a ideia agora já é a gente fixar melhor esse conteúdo né então vou fazer o uso aí da repetição pra gente entender mais é então é o que tá sendo dito ali embaixo né que todo projeto ele é ele é único né todo projeto de perfuração é único você não tem como replicar então é ele primeiro ele vai entender qual é a topografia da região né então você também vai ter rochas específicas pra aquela topografia pra aquela pra aquela geologia né então aí tá esse vídeo é um vídeo promocional de uma empresa especializada em fabricação de brocas tá então aí você vai ver qual broca é mais adequada pra aquele tipo de terreno de terreno como eu falei pra vocês é muito comum em terra a gente já começar o poço não na vertical né mas inclinado tá depende muito da onde o reservatório tá então aí tá mostrando como que a broca ela vai atacando e ela vai fragmentando a rocha tá você vê que são diversos ataques e isso vai depender muito da qualidade dos insertos né se é uma broca de dente de metal uma broca com dente de diamante de dente de tugstênio então vai depender do tipo esse daqui que são as peneiras vibratórias né isso daqui é como é fabricado o fluido de perfuração né eles chegam nesses sacos aqui daqui são aditivos químicos né então quem por exemplo quer fazer engenharia química ou alguma coisa do tipo trabalha com aditivos químicos então você faz uma solução tem uma de certa forma receita né então aqui ó lembrando aqui é a rocha tá você vê que a broca ela tem um diâmetro maior a broca aqui tem um diâmetro maior que a coluna de perfuração tá então isso daqui é o espaço anular tá vendo esse espaço anular aqui vocês lembram que eu falei pra vocês que lá em cima o blowout preventer as duas primeiras gavetas elas vedam só esse espaço anular tá tanto da esquerda quanto da direita é uma borracha tá é uma borracha que ela consegue se adaptar e não e não atacar a coluna de perfuração num primeiro momento você quer evitar o blowout né já linkando com o que a gente viu lá atrás você quer evitar o blowout mas você não quer perder a sua coluna porque se você cortar a sua coluna ela vai cair no poço e depois você vai ter que recuperar ela tá então esse processo é custoso é é dispendioso em vários aspectos você perde tempo você perde dinheiro você perde é a equipe fica estressada porque é esse processo que é chamado de pescaria né é é sempre sob pressão porque você está pagando você está com uma perfuratriz você está com uma equipe de perfuração é para perfurar não é para ficar parado para recuperar equipamento tá então você está pagando uma equipe por um objetivo e ela está fazendo outro tá acontece faz parte do negócio mas quando acontece é sempre sob pressão tá esse momento é conhecido como downtime né ou seja é onde você está gastando para fazer uma coisa e você está na verdade está consertando o problema e não está fazendo o objetivo primordial que é ganhar profundidade e chegar no reservatório então essas duas gavetas do 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 BOP que é a gaveta de anular vendo isso daqui isso daqui é o anular é o espaço vazio entre a coluna de perfuração e a o reservatório no caso então o fluido está vendo ele tem várias funções que a gente vai ver à frente a principal delas é limpar o poço né pegar aqueles cascados que estão sendo gerados pela broca e levar lá para a superfície tá aqui está vendo as conexões entre os tubos está vendo a cada nove metros nós temos essas conexões tá aqui quando chega aqui em cima vou aproveitar esse vídeo você lembra que eu falei para vocês que o fluido ele é caro ele é uma mistura ele é um complexo químico né ele tem várias funcionalidades já vou antecipando algumas é resfriar lubrificar a broca evitar que o poço desmorone que o reservatório desmonte desmanche evitar a corrosão do tubo né a ferrugem do tubo e limpar o reservatório então ele é um complexo químico e no fim das contas ele sai caro você tem toda uma equipe debruçada sob o fluido de perfuração que você olha e você fala não isso daí é uma lama isso daí é uma água com areia com lama não ele é um complexo químico caro e ele é tão caro que essa peneira vibratórica onde está aqui imagine você tem uma uma peneira igual aquela peneira de obra que normalmente se usa com a mão só que ela é acontecendo essa peneiração acontecendo de forma automática tá então ela fica vibrando automaticamente pra que pra retirar esse esse cascalho tá porque como eu falei pra vocês o cascalho ele é importante das duas uma ou você vai pegar e armazenar pra fim de registro ou você vai descartar ele tá e o fluido você tenta recuperar o máximo que der pra você reinjetar no seu reservatório tá então o fluido ele é reinjetado no reservatório então essa essa peneiração ela se faz importante pra isso pra separar o cascalho gerado do fluido que é caro pra você depois reinjetar e reaproveitar ele então isso daqui ó com certeza vai ser cobrado as fases de um poço lembre-se sempre disso o que que eu perfuro com a broca que é aquele vídeo que eu mostrei pra vocês depois que eu perfuro eu vou revestir eu vou descer um revestimento tá eu vou descer um tubo pra proteger esse meu trabalho tá pra assegurar que esse trabalho que eu tive de perfurar ele não literalmente ele não desmorone ele não se perca tá então como eu vou garantir a integridade física do meu poço com o revestimento com o tubo de aço tá e depois eu vou cimentar o espaço anular agora entre o revestimento e o poço tá e reparem que ele fica como se fosse uma antena invertida né eu vou sempre afunilando eu começo com o revestimento maior e depois eu vou reduzindo o diâmetro desse revestimento porque conforme quanto mais profundo eu tô maior é a pressão hidrostática tá então se eu diminuo o diâmetro da minha broca e por conseguinte o diâmetro do meu revestimento eu vou precisar de uma de uma de uma bomba de fluido menos potente lá em cima eu vou precisar de equipamentos menos potente tá então se eu se eu mantenho esse diâmetro enorme desse primeiro revestimento condutor até lá embaixo eu vou precisar de uma torre muito grande de uma bomba muito potente eu vou precisar de muito fluido tá por quê porque quanto maior o diâmetro maior vai ser a área porque eu tô sempre ganhando profundidade então a altura tá sempre aumentando e se eu mantenho o diâmetro isso torna a operação ainda mais custosa do que ela é tá eu vou ter que sobredimensionar os meus equipamentos então pra que a a ou seja ela não vai ser uma ela pode ter uma operação eficaz o mas ela não vai ser eficiente tá então distinguindo o que que é eficaz eficaz é quando você faz o arroz com feijão básico qual o objetivo básico da perfuração é conectar a superfície com o reservatório ponto tá então isso é uma perfuração eficaz então a perfuração ela atingiu esse objetivo básico o feijão com arroz né o simples que é conectar a superfície com o reservatório não importa se meu reservatório tá a 200 metros de profundidade ou a 2 mil metros de profundidade ela atingiu esse objetivo atingiu então ela é eficaz agora ela atingiu esse objetivo com rapidez segurança usando equipamentos de de forma eficiente rápida sem eu ter que comprar muitas bombas sem muitos acidentes isso foi eficiência é você atingir aquele objetivo básico com rapidez com segurança com baixo custo tá então isso é eficiência é bom a gente distinguir eficácia de eficiência aqui é acabou que eu já acabei antecipando isso daqui que é o objetivo primordial da perfuração não é perfurar um poço com segurança de novo basicão da perfuração qual o objetivo básico conectar a superfície ao reservatório a minha acumulação de hidrocarbonitos tá sem causar estabilidade nas rochas cortadas colapso do faturamento sem permitir em fluxo de fluidos a formação o que é em fluxo de fluidos é aquele blowout tá então aqui ó é ferramentas de trabalho informatizadas que são as estações gráficas bancos de dados visualização em tela de dados geológicos dados de posto de correlação estudo da área correlação é justamente pegar a sísmica a gravimetria e a magnetometria que é aquele dado indireto são aqueles exames que a gente fez para tentar entender a subsuperfície sem perfurar ela tá então a gente pega esses dados que estão no papel tá aí depois a gente pega a amostra de calha e os testemunhos tá e ver se essas informações casam tá ou seja se há correlação tá então é isso daqui que são os dados geológicos com os dados de poço tá pra gente fazer um estudo da área então com isso a gente vai ter alguns resultados que é um projeto preliminar preliminar uma análise discussões e projeto final tá é o primeiro poço gente normalmente as empresas é é claro que se se acontecer do 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 você atingir o reservatório logo no poço pioneiro ótimo mas não é o primeiro poço normalmente é para conhecimento da área tá acho que eu já falei para vocês a cada 10 poços travou de novo não aqui para mim sem problema sabendo avisem sim porque uma dessa alguém perguntou alguma coisa aqui foi mas não deveria ser ao inverso o Gabriel perguntou o que que você qual o ponto Gabriel um sim 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 você você está correto a única eu vou revestir meu poço inteiro desde ali do chão da onde o nosso pé tá né então da onde o nosso pé tá até o reservatório ele vai ser revestido o que muda é o diâmetro eu vou ter aço blindando e não deixando o meu o meu petróleo ter contato com a formação eu vou passar aço em tudo isso é fato entendeu o que muda é o diâmetro não sei se ficou claro entendeu Gabriel ótimo mas sim gente vai perfurando vai perguntando porque a perfuração no início ela é um pouco tem esses até a gente tem essas sacadas demora um pouco mas depois faz um pouco mais sentido então olha aqui essa animação aqui ela é bem interessante justamente que ela mostra uma outra possibilidade que é o primeiro momento você fazer cravado tá então por que cravado porque normalmente quando a gente está aqui em cima na superfície se vocês forem para qualquer lugar onde não tem asfalto onde não tem a paralelepípedo se forem para um sítio qualquer coisa e se vocês meterem a mão no chão provavelmente vocês vão conseguir retirar aquele chão entendeu vocês vão conseguir tirar essa terra se vocês forem na areia ou seja é arenoso você consegue desmanchar então é fácil então não tem necessidade de você pegar uma broca entendeu você simplesmente crava tá então é cravado imagina que aqui tem um tubo tá só estou representando dois lados aqui mano aqui é um é um tubo cilíndrico tá que a gente vai chamar de revestimento que como aqui é uma outra coisa a gente está falando de vários tipos de tubos tá então alguns tubos a gente chama de revestimento então é pense sempre assim ah se é revestimento que ele está falando quer dizer que ele é maior e o revestimento ele protege tá ele protege o que o nosso poço da formação do resto do do terreno tá a coluna de perfuração a coluna de completação a coluna de produção ela trabalha dentro do poço dentro do revestimento então o revestimento ele vai proteger a minha coluna de 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 no caso aqui minha coluna de perfuração mas os dois são tubos o que muda é a finalidade e o diâmetro tá então voltando aqui olha lá então o primeiro eu cravei por que que foi cravado não perfurado o primeiro porque é arenoso é instável não preciso descer uma broca uma tecnologia um custo com uma equipe pra fazer uma coisa que que dá pra fazer com cravando tá então depois eu desço uma broca tá vendo perfurei retirei terra tá vou simplificar aqui os termos desci uma broca aqui de 12 e 1 quarto da polegada tá sempre usa polegada aqui nesse caso lembrando que uma polegada é igual a 2,54 centímetros tá mas essa daqui é a unidade de medida tá então 12 vezes 2,54 mais 1 quarto de 2,54 tá então se for converter o diâmetro é isso aqui 12,1 quarto tá são 12 polegadas mais 1 quarto da polegada é a medida britânica né olha lá essa sacada aqui que eu quero que vocês entendam olha só perfurei não é você lembra perfurar revestir cimentar então pra que que eu cimentei isso daqui eu desço o cimento pelo interior do meu revestimento e esse revestimento e e e esse cimento né ele vai depois proteger o meu revestimento que é de aço da minha formação então com isso eu evito a corrosão tá então olha aqui então meu revestimento tá protegido da formação agora como? através do cimento tá então cuidado com o termo também anular que o espaço anular resumindo espaço anular é espaço vazio entre duas coisas então então existe vários espaços anulares tá então eu tenho espaço anular entre a formação e o revestimento tá se quiserem anotar isso daí isso daí é importante o espaço anular entre a formação entre a rocha e o revestimento eu vou preencher com cimento tá bom então perfurei revestir e cimentei de novo agora eu vou ter que afunilar pego uma broca menor perfuro tá agora o que eu tenho que fazer se eu perfurei eu vou ter que revestir se eu revestir olha aqui ficou um espaço anular vazio um espaço anular entre a formação e o revestimento eu vou ter que preencher com o que? com cimento tá então aqui gente aí você vê e fala pô professor mas por que que eu não preenchi até lá em cima por que que eu não preenchi até aqui depende do do risco que a formação representa então qual é o risco que a formação pode representar se é uma formação muito instável eu boto cimento até lá em cima tá cimento é caro também tá gente então é é tudo uma questão de custo benefício então se o risco de desmoronamento da formação é muito grande então você bota cimento sempre até é a superfície agora se não é uma formação estável você vê que não tem essa necessidade você você normalmente coloca preenche com cimento até que é metade tá bom então o a altura né o tanto de de cimento que você vai colocar vai depender da instabilidade da formação então aqui faz sentido por que? quanto mais rasa eu tô mais instável minha formação é quanto mais profunda eu tô mais rígida mais dúctil mais estável é a minha formação por que? se ela tá mais profunda ela tá sobre maior pressão se ela tá sob maior pressão ela sofreu um maior nível de compactação tá bom? então isso faz sentido se ela tá mais compactada ela é mais rígida ela é mais estável então logo eu preciso de menos cimento tá bom? então aqui no mar tá? então aqui ó isso daqui seria como se fosse o mar tá? essa parte aqui laranja seria a água no mar e aqui seria o solo tá? então o que que é descido primeiro? primeiro é é descido uma base guia tá? o que que é uma base guia? é um alvo imagina aquela plataforma tá boiando lá então ela não tem ela não é estável tá? se ela fosse uma plataforma fixa ela tá vendo uma perninha dela aqui eu não tô vendo a perna dela então é uma semi-submersível tá? ou um navio sonda que tá lá em cima é... então esse cabo guia eu desço ele e coloco aqui como um alvo tá? e como que é instalado esse alvo? é através do ROV que são aqueles veículos operados remotamente tá? é... Remote Operated Vehicle que é por isso a abreviação ROV então esse ROV são veículos submarinos tá? que eles vão lá e vão e instalam essa base guia temporária o que é uma base guia temporária? é um alvo tá? e eu conecto esse alvo com cabos guias que vão se conectar na superfície tá? é... eu já vou respondendo a classe só deixa eu terminar aqui essa linha de raciocínio aí vamos lá mesmo movimento vou perfurar depois vou revestir depois vou cimentar tá? perfurei revesti e cimentei reparem que agora eu tive que descer um outro tubo tá? esse outro tubo aqui não confunda esse daqui é um cabo guia isso daqui é um tubo tá? esse tubo eu vou chamar de Reiser tá? por quê? lembra o que aqui é água do mar? tá? então eu não quero que essa água do mar atrapalhe a minha operação de perfuração tá? então o Reiser é um outro tipo de tubo a gente já tá vendo vários tipos de tubo cuidado pra não se confundirem eu sei que no início é difícil uma coisa é tubo de perfuração que são aqueles tubos que a gente viu lá é o Drill Pipe o Drill Call o Heavyweight Drill Pipe né? que são os comandos e tal aquilo tá tá é a forma que eu tenho de conectar o meu motor a minha mesa rotativa o meu top drive a minha broca pra fazer a minha atividade fim que é perfurar ganhar profundidade tá? aí eu tenho um outro tubo que vai proteger esses meus outros tubos que eu vou chamar de revestimento tá? o revestimento é pra proteger o meu tubo de perfuração pra proteger minha broca pra proteger o meu objeto de trabalho que é o poço tá? e eu tenho um outro tubo que é o Reiser que é pra proteger o contato da água do mar com o revestimento com o tubo de perfuração tá? então o Reiser ele vai proteger o revestimento e ele vai proteger o tubo de perfuração tá bom? aí vocês veem aqui que eu vou mudando o diâmetro dos Reisers né? tá vendo? olha aqui ó essa empresa já optou por preenchimento até a superfície aqui essa representação gráfica não tá correta né? esse amarelo tinha que estar preenchendo aqui também mas só pra vocês terem uma ideia geral então ó lá sempre perfurar revestir e cimentar de novo perfurar revestir e cimentar tá? sempre afunilando esse afunilamento normalmente ele ocorre pelo menos três vezes tá? então normalmente eu tenho três é três afunilamentos no mínimo é que aqui ela parou e não mostrou a última perfuração que seria a perfuração pra chegar ao reservatório tá? então vamos lá vamos responder a dúvida ali do da Ana Clara como é colocado esse revestimento? não entendi muito bem ele é ele é colocado também lá pelo lá pela mesa rotativa lá pela pela sonda entendeu? da mesma forma que você desce a coluna de produção você vai descer a coluna de revestimento tá? então é a mesma manobra tá? normalmente você até tira desconecta a a mesa rotativa porque a mesa rotativa ela tá ali pra descer a coluna de perfuração aí você a mesa rotativa ela desencaixa e você desce o revestimento então primeiro coluna de perfuração e broca aí você tira a coluna de perfuração e a broca você desce o revestimento pra assegurar aquele trabalho que a broca e a coluna de perfuração fez tá? é a mesma equipe é o mesmo lugar que a gente usa tá? depois eu vou ver se eu consigo um vídeo eu acho que esses vídeos até mostram ali os próximos que vão ver mas se não eu vou mostrar uma manobra de diferenciar um tubo sendo descido de um revestimento sendo descido tá? mas é bom vocês botarem essa dúvida aí porque não tem jeito a perfuração vocês só vão entender no final do curso mesmo que é quando eu mostro tudo eu tenho que mostrar todos os elementos todos os processos pra vocês entenderem depois que é uma é um é um contexto que ele ele depende de várias coisas não tem como você entender tudo sem antes eu chegar no final você só vai entender quando eu apresentar todos os equipamentos então é normal aparecer essas dúvidas aí mesmo tá? deixa eu ver qual foi aqui a Rê perguntou esse último tubo que protege todos os outros é feito com que tipo de material? sim o Riser ele na verdade ele é feito de vários tipos de materiais tá? eu vou mostrar depois que os RISER podem ser flexíveis normalmente eles são tubos altamente flexíveis por conta da corrente do mar e por conta da alta variação de temperatura que a gente tem então ali você tem elastômeros que são tipos de plásticos você tem aço você tem é você tem plástico mais rígido então esses RISER eles são poli é policristalinos né como eles são é a origem dele é é ele tem uma origem diversa ele não é um equipamento com apenas um tipo de material então eu tenho diferentes tipos de aço eu tenho diferentes tipos de plástico tá? a gente vai ver depois de lá essas camadas do RISER tem RISER que chega a ter 12 camadas diferentes só pra vocês terem noção do quão complexo são os RISER você tem empresas especializadas em fabricação de RISER tá é a Sabrina perguntou e o cimento é jogado ou colocado por um instrumento ele é colocado por uma por uma coluna de injeção tá então você tem uma equipe de cimentação específica pra isso também então é tudo muito coordenado é tudo muito orquestrado como vocês veem tem que seguir aquela ordem de perfurar revestir e cimentar então você tem profissionais dedicados exclusivamente pra cada uma dessas etapas e você tem profissionais que estão debruçados sob a causa global né então você tem um profissional que tá fazendo um pouquinho de tudo e você tem outros profissionais que estão debruçados especificamente a perfurar a revestir e a cimentar tá a perfuração é só puxar a completa isso é tipo uma borracha é um elastômero é uma borracha com mais moderno com capacidade de ela aceita mais pressão mais temperatura e não deforma não se rompe é um é uma borracha de alta performance o elastômero esse revestimento depois é descartado ou é reutilizado o revestimento não o revestimento é permanente o revestimento ele desce pega e fica Gabriela tá assim como os outros tubos tá os tubos eles tem uma vida útil eles não duram tipo uma existência humana completa mas eles duram em algumas décadas os tubos a corrosão e o desgaste é natural é desgaste mecânico de pressão de rotação de oxidação então eles duram algumas décadas os tubos tá a Milena perguntou sobre o cascalho tá o cascalho Milena ele ele no caso ele é o resultado da 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 quebra né que a broca faz a broca ela tá quebrando a rocha né então quando ela quebra a rocha essa rocha se fragmenta em pequenos pedaços tá então é a mesma coisa você pega sei lá você pega um vidro tá você pega um espelho você deixa esse vidro esse espelho cair ele vai formar vários cascalhos é o pedacinho tá ficou em em pequenos pedaços tá então você gerou cascalhos desse vidro desse espelho que caiu e se fragmentou é a mesma coisa a rocha então aí você tem que limpar a broca não quebrou isso você tem que jogar lá pra superfície como que você joga esse cascalho gerado esses pedaços de rocha quebrado lá pra superfície pelo fluido ele é injetado pelo interior da coluna de perfuração sai pelo jato da broca e vai lá pra cima parte desse cascalho eu vou armazenar pra registrar e outra parte eu vou descartar tá bom sim sabendo o tubo dura tempo suficiente pra ficar a vida onde o do poço tá então é como eu falei pra você construir esse poço é normalmente isso daí seis semanas vamos botar aí você constrói esse poço tá é uma operação relativamente rápida mas é como eu falei pra vocês é pra cada campo e pra cada plataforma um FPSO grande né um mega campo vamos falar de pré-sal que é o que tá aí hoje em dia essas empresas tão indo pra esses mega campos cada plataforma são 25 25 poços aí você pega aí a Petrobras fazer aqui uma conta rápida a Petrobras a última vez que eu tinha visto ela tava com 60 unidades vamos partir desse pressuposto de que cada unidade vamos fazer vamos jogar pra menos cada unidade tem 20 poços ao invés de 25 então eu tô falando de 1.200 poços tá 1.200 poços que eu tenho aí uma empresa ela vai gerenciar por aí tá algumas poucas milhares de poços e olha que a Petrobras é uma das maiores do mundo então você pega outras empresas aí que atuam no mar tá gente é isso quando você vai pra terra esse número aí pode até triplicar quadruplicar mas você tem as empresas elas estão gerenciando algumas milhares de poços então você termina de perfurar um poço você pega aquele poço que perfurou em Búzios aí se a Petrobras ela tem um campo lá no mar do norte lá perto do do Reino Unido ela vai pegar esse tubo e vai jogar pra lá entendeu aí se esse tubo pra ela hoje não vale a pena uma outra empresa vai e compra esse tubo e leva lá pra Singapura entendeu então é um mercado muito globalizado muito dinâmico tá então esses tubos eles são altamente requisitados e eles são assim bem utilizados e eles duram até bem eles duram aí umas duas três décadas então é ele tem um custo benefício muito bom tem empresas especializadas em fabricação de tubos né e como eu falei você sempre vai ter que a prospecção mineral tá vindo aí né você perfurar pra você obter o lítio ou a bauxita a ferrita né no fundo do mar pra botar bateria você tá vindo aí por exemplo o Reino Unido ele proibiu a venda de carros a combustão de 2030 a França a Alemanha também 2030 2040 2050 na Europa aí já vai ser 2050 vai ser proibido circular carro de combustão interna só carro elétrico né aí de 2030 2050 vai ser esse período de adaptação então você vai ter uma outra grande necessidade da Europa em primeiro lugar né e da Ásia os Estados Unidos aí que nesse é essa coisa de manter esse capitalismo ortodoxo vamos chamar assim não é esse capitalismo retrógrado que é pautado em combustíveis fósseis e carvão Estados Unidos e Canadá que vai tentar segurar essa onda mas a Europa já tá se adaptando e a Ásia já se adaptou e vai precisar de outra coisa que é o lítio então o lítio ele tem muito aqui na Argentina e tem no mar também entendeu então você vai ter que perfurar pra conseguir essas coisas então tubos vão continuar sendo demandados ah boa pergunta Ana Clara como eles colocam o cimento sem que ele endureça no meio do caminho boa excelente pergunta isso daí é o seguinte a cimentação quando você começa você tem hora pra acabar entendeu então é o tempo de pega do cimento a mesma coisa quando não sei se já viu alguém entre aspas aí batendo uma laje uma casa sendo construída você misturando a argamassa ali pra você fazer o concreto então quando você deixa o concreto pronto você tem tempo pra encher aquela laje senão vai secar aquele dali você vai perder é a mesma coisa tá e normalmente são algumas poucas horas tá gente algumas poucas horas você tem aí normalmente é o processo de 6 a 12 horas que você tem pra concluir a cimentação tá quando ela endurece no meio do caminho você a coluna ela prende porque você depois desse uma coluna de injeção de cimentação se você fica mais tempo do que você você planejou e aquele cimento seca quando você tira a coluna de cimentação ela vem com o cimento junto você forma o que eles chamam de picolé já viu picolé de palitinho imagina ali que aquele cabo de madeira do picolé é a coluna de injeção de cimento e que o sorvete ali é o cimento você você tira e isso daí você perde a tubulação você pode perder o poço e daí é uma falha operacional assim grotesca hoje em dia também quase não acontece mas você pode acontecer normalmente no mar acontece quando vem uma tempestade não planejada então por isso que essas empresas de petróleo elas têm equipes de meteorologia dedicadas exclusivamente pra isso tá então empresas de petróleo tem equipes meteorológicas debruçadas sobre sobre o gerenciamento e a previsão do tempo de forma detalhada pra que por exemplo por exemplo fazer uma uma operação de cimentação tá não é à toa que a indústria do petróleo ela tem oceanógrafos tá por exemplo você fala ah eu não sei se eu quero fazer engenharia de petróleo engenharia mecânica engenharia civil alguma coisa do tipo né já tive aluno que foi fazer oceanografia e atua na área de petróleo fazer meteorologia pra trabalhar embarcado numa plataforma de petróleo entendeu então são outras graduações são outras ciências complementares à indústria e como eu falei pra vocês a tendência agora é aero gerador offshore porque lá você não vai atrapalhar o turismo na costa né então a região litorânea é sempre essa região onde você tem mais potencial eólico mas aí você atrapalha o turismo né então joga pro mar reutiliza a plataforma de petróleo e você vai continuar na mesma precisando de oceanógrafo engenheiro mecânico vai precisar de equipe de perfuração pra poder instalar esses aerogeradores e a mesma tecnologia você só não vai chegar tão profundo como chega a indústria do petróleo deixa eu ver aqui acho que só tem um vídeo aqui que a aula já se estendeu que teve esses problemas aqui deixa eu ver aqui só até onde tá vamos finalizar tá com esse vídeo mais 5, 10 minutinhos daqui eu termino então aqui já deixa eu ver aqui tá a perfuração é a etapa na qual tá isso daqui eu já falei peso de rotação peso de rotação tá isso daqui é consulta isso daqui eu já falei bastante inclusive gente circulação tá então circulação é importante ela é crucial porque se eu não tiver circulação a circulação ela vem de dentro da coluna de perfuração sai pelo orifício pelo jato da broca tá vamos passar chamado pelo nome que é jato da broca a broca tá jateando esse fluido esse fluido tá voltando com o cascalho levando ela pra superfície então a circulação ela é contínua ela não para se essa circulação que tá cheia de cascalho parar esse cascalho vai começar a decantar né por ação gravitacional e vai prender minha broca tá então se prender a broca por falta de circulação cara você vai ter um outro problema grave tá então aqui ó definição de circulação consiste em se manter apenas o fluido sendo bombeado sem peso sobre broca assim não se tem avanço na perfuração e apenas consegue ser a limpeza do poço tá é aquele vídeo lá parado então tem hora que você perfurou 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 o cara fala olha circula circula para de perfurar então você para de usar a mesa rotativa ou para de usar o top drive tá você para de rotacionar sua coluna e sua broca e você só deixa jateando você só deixa circulando pra você tirar todo esse cascalho de dentro do poço tá deixar só fluido limpar o seu poço para depois você continuar muitas das vezes se faz necessária essa circulação por questões de pressão hidrostática ou até para você imagina muito cascalho batendo aqui na sua coluna na sua broca você vai diminuir a vida útil dela tá então não é interessante é esse processo de manobra que eu acho que é o que vai vir aqui é acho que eu vou deixar para a próxima aula o que está acontecendo aqui que é é muita coisa é uma explicação que leva aí de 15 a 20 minutos a gente teria que ficar aí até meio dia estaria estourando muito o tempo tá mas é vou explicar aqui de forma geral só através desse vídeo eu não vou explicar depois passo a passo mas aqui está mostrando como é a conexão de um tubo no outro né então está vendo aqui é aqui eu tenho a mesa rotativa está aqui no pé deles olha a mesa rotativa aqui daqui a bucha do Kelly isso daqui é o Kelly olha aqui isso daqui é aquele sistema de monitoramento tá vou falando rápido aqui depois eu vou falar no detalhe na próxima aula para vocês entenderem melhor olha aqui cunho tá então o que é cunho vocês lembram olha eu tenho o tubo A e eu tenho o tubo B tá então para que eles estão fazendo essa conexão eles chegaram numa profundidade e eles precisam agora colocar mais tubo tá porque eles não tem tubo suficiente para ganhar mais profundidade então a gente tem que conectar um outro tubo aqui aqui eu não lembro se eles estão fazendo uma desconexão ou uma conexão ou seja se eles estão recolhendo a coluna ou se eles estão ganhando profundidade vamos ver aqui daqui a pouco mas ele cunhou então o que é cunhar é prender essa tubulação A aqui e diferenciar essa B deixar ela numa altura de trabalho ou seja na altura deles tem que adaptar na altura deles então a chave flutuante essa chave flutuante aqui é para quebrar o torque tá então tem uma chave flutuante agarrada na tubulação A e uma chave flutuante agarrada na tubulação B tá então é para eu quebrar essa rosca tá da conexão vocês lembram lá vamos fazer um exemplo bem grotesco aí que é uma garrafa de água simples vamos supor vocês acabaram de comprar essa garrafa d'água vocês querem abrir tá então para vocês abrir vocês vão ter que torquear então imagina que essa conexão da tampa com a garrafa a tampa é um tubo B né e a garrafa é o tubo A então vocês querem quebrar então imagine faça um movimento aí com vocês agora se vocês querem abrir uma garrafa uma mão vocês vão gerar no sentido horário e uma outra no sentido anti-horário tá é isso que essa chave flutuante faz ela agarra esse tubo essa chave flutuante é como se fosse a mão de vocês tá então a mão de vocês uma está agarrada na garrafa uma outra está agarrada na tampa então imagina que a chave a chave flutuante é a mão de vocês uma está sentido horário outra sentido anti-horário para que para quebrar o torque da tampa na garrafa tá para torquear para tracionar é isso que isso está fazendo aqui tá então uma chave flutuante vai rodar sentido horário outro sentido anti-horário e vai quebrar o torque tá então quebrar o torque é você conseguir abrir aquele esforço maior aquele primeiro esforço que vocês tem que fazer para abrir a a a garrafa então isso daí quebrar o torque depois é tranquilo depois vocês conseguem não é por exemplo não torqueando a garrafa e a tampa depois que vocês quebram o torque ou seja esse primeiro essa primeira abertura que é mais difícil depois vocês conseguem girar com as pontas dos dedos certo e a sua mão que está segurando a garrafa ela não precisa mais fazer esforço nenhum você vai fazer esforço agora com a ponta dos dedos tá é o que está sendo feito aqui agora você consegue só rotacionando aqui você consegue desconectar olha o que ele coloca ele coloca aqui esse esse bracelete porque o fluido você lembra do fluido que estava circulando ele está quente tá então ele bota esse daqui para que esse fluido não espirre nele tá e que ele retorne para o poço aqui tá vendo ele está entornando aqui na mesa rotatória e está voltando para o poço olha lá o fluido de perfuração lembra que esse fluido aqui está muito quente gente então isso daqui que ele tirou é o gabarito tá isso daqui é para garantir se não tem nada entupindo tá então ele joga isso daqui é para ver se não tem nada entupido isso daqui é vazado ele permite passar fluido também é só para evitar entupimento tá aqui ó a nova tubulação que vai entrar no poço então ele conecta essa tubulação aqui nessa nova que vai entrar no poço por isso que é importante aquela substrutura que eu falei para vocês tá ela tem que ter alguns metros ali para encaixar o tubo se ela tiver só 3 metros depois você tem que perfurar mais tubo para perfurar mais para você poder encaixar o tubo então aqui ele está conectando essa nova tubulação aqui ele não tem motor né ele acaba tracionando com a corrente olha lá ganhei mais 9 metros então aqui eles estão querendo ganhar profundidade olha lá ele eleva mais de 9 metros que eu tenho agora de capacidade isso daqui é uma sonda extremamente rudimentar você vê que ela está na corrente né então as automatizadas fazem isso tudo com o robô tá você vê que eles colocaram ali alguns aditivos químicos normalmente para evitar desentupimento tá isso é uma manobra arriscada tá de novo é uma sonda bem rudimentar mas ele ainda existe você vê que o vídeo é novo no Brasil não tá no Brasil por questões de leis de segurança do trabalho esse tipo de sonda ele é você não vê aqui normalmente se você ver vai estar de forma clandestina lá a legislação americana permite isso tá você vê que o pessoal está sem macacão está de camiseta é como eu falei isso daqui pode ser uma empresa totalmente privada então lá aí conectou um tubo ganhei mais 9 metros aqui tá vendo ele tá mostrando ali a pressão a bucha a bucha do Kelly encaixando na na mesa rotativa encaixa aqui pronto então a conexão foi feita ganhei mais 9 metros e com isso pode adiantar olha o guincho aqui tá vendo o guincho ó aí sim agora eu estou perfurando perfuração está acontecendo aqui então isso que eu mostrei para vocês aqui é um processo de conexão de um novo tubo então eu coloquei um novo tubo aqui tá agora aí eu vou parar de perfurar quando? quando eu conseguir avançar mais 9 metros então se eu avancei mais 9 metros eu vou ter que parar tudo subir botar mais 9 metros e conectar tá e assim vai aqui ele já está preparando a próxima tubulação olha está botando uma graxa aqui para preservar a rosca porque se você der uma porrada com ela em outro aço você vai danificar essa rosca e você não vai conectar e você pode ter risco de blowout e de acidente tá então o rosca é uma coisa simples mas muito importante olha aquele substituto que eu tinha falado para vocês que ele serve para transporte então ele já deixa aqui encaixada a próxima tubulação que vai descer e vai tá então isso daqui é um procedimento de conexão de tubo tá eu sei que provavelmente ficou mais dúvidas do que certezas mas daí é só para instigar vocês para a próxima aula na próxima aula a gente vai ver uma etapa mais detalhada tá então vamos responder só as perguntas aqui mas a nível de conteúdo de hoje é isso tá vamos lá professor é comum que uma equipe que faz a perfuração continuar a mesma durante a vida útil do poço ou para cada período específico vão haver demissões e contratações de novos profissionais é comum que fique tá é então é quando você faz a contratação de uma equipe aí depende se é uma estatal se é se é privada você contrata aquela equipe para ela ir até o fim tá até porque não vale a pena você reposicionar você trazer uma outra empresa normalmente você tem uma empresa de sísmica uma empresa de magnetometria uma empresa de perfuração uma empresa de completação uma empresa de produção são várias empresas terceirizadas nesse processo e você tem a operadora a operadora é quem compra o campo é o operador é o dono é o dono do terreno é o dono do reservatório é o que vai lucrar mais esse operador ele vai terceirizando vários serviços já foi época lá no início da indústria do petróleo o operador ele fazia tudo ele fazia sísmica fazia perfuração completação produção refino comercialização distribuição que eram as empresas verticalizadas hoje não hoje em dia o mercado mudou o contexto mudou hoje em dia você tem as empresas horizontalizadas o que são as empresas horizontalizadas são as empresas que terceirizam tudo elas fragmentam o serviço em várias etapas e vão terceirizando então elas vem no mercado qual é aquela empresa com o melhor custo benefício e contrato então normalmente sim é a mesma empresa que faz a perfuração do poço lembrando que uma coisa é perfuração uma outra coisa é completação a perfuração é a mesma equipe é normal é muito normal você ter a mesma equipe a não ser que dê problema na equipe algum acidente ou a empresa vá a falência e você a falência vocês tem que trocar agora a completação que é a etapa pós perfuração ou seja você não vai perfurar mais mas você vai precisar de recorrentes manutenções no seu poço e essa manutenção acontece semestralmente anualmente de forma bienal então aí depende cada seis anos um ano dois anos você tem que chegar no seu poço e fazer manutenção limpar nem que seja por uma limpeza simples aí são empresas de completação aí sim você muda empresa de perfuração é diferente de empresa de completação tá é não parece muito seguro para ele para ele sim Rebeca é realmente não é nada seguro não é nada seguro é o que eu te falei o o o liberalismo econômico na indústria do petróleo lá no nos Estados Unidos é muito caracterizado por isso é uma coisa assim bem bem braçal mesmo eles se orgulham inclusive disso não é aqui no Brasil você já tem algumas normas de segurança que ela já pega outra coisa daí lembrando aí é o é o mercado assim quase que doméstico é muito comum você contratar se vocês forem olhar depois no Indeed depois lá você bota um Rogneth que é plataformista essa profissão aí é a profissão de plataformista tá esses caras ganham bem inclusive você vê que esses caras aí eles conseguem no fim das contas lá nos Estados Unidos tem um salário aí que você consegue ter um bom carro uma boa casa por conta do risco operacional tá então tem gente que leva a vida assim e lá essas empresas pequenas que às vezes só tem uma sonda um campo de petróleo pequeno em terra precisa aí de uma equipe de 15 20 pessoas então são empresas de algumas poucas dezenas de funcionários tá elas existem quase 3 mil lá nos Estados Unidos então é muito muito grande a quantidade de operadores tem algum método com um pouco menos de manual para fazer isso tem o top drive o top drive ele é bem robotizado depois vou trazer um vídeo do top drive é o top drive é isso o top drive ele isola é uma o cara vira apertador de botão o cara só aperta botão o cara não tem mais esse contato braçal tá isso vai ter sempre duas equipes aí para revezando isso o top drive não usa o kelly nem a mesa rotativa tá normalmente essas sondas né que tem o top drive ela tem ali o kelly a mesa rotativa em caso de problema com o top drive ah deu problema no top drive queimou alguma coisa quebrou alguma coisa para não parar a perfuração aí volta a perfuração de forma rudimentar né que é que é o kelly o top drive que é essa daí que eu mostrei para vocês depois ele volta a usar o top drive mas de novo o top drive ele é bom só quando o reservatório é grande tá então aí como você vê o reservatório não é grande então o cara para ele lucrar ele tem que gastar pouco para ele gastar pouco ele vai ter que usar a mesa mesa rotativa e o kelly tá mais alguma dúvida pessoal em relação a isso eu vou voltar nisso daí daí foi só para deixar o gostinho essa parte aí é bem bacana é como eu falei para vocês aqui é uma tecnologia de perfuração que pode ser aplicada a várias áreas né ela é mais consolidada na área do petróleo mas ela é pode ser utilizada em outras áreas tá é isso daí então qualquer dúvida aí falem comigo se alguém é precisar esclarecer alguma coisa na parte da tarde aí me avisa antes tá que eu vou estar aqui disponível mas não necessariamente com a sala aberta se vocês quiserem é só falar que eu abro a sala mas me avisem tá por e-mail por whatsapp fala ó professor quatro horas eu quero falar com você tudo bem sem problemas só avisem tá bom é isso pessoal bom dia nada tchau tchau bom dia